Imagine utilizar um elemento coringa na sua decoração que combina com qualquer estilo. Pode ser um ponto de destaque em vários ambientes, ajuda aí até a integrar os espaços e é muito fácil você colocar em qualquer decoração. Ah, tá bom, Ralf. Aí você caiu da cama e acordou, né? Não, jovem gafanhoto. Eu tô falando aqui das poltronas. E você pode colocar aí poltrona na sala, no quarto, aí numa varanda, perto de piscina e um monte de lugar. Rapaz, é um elemento tão legal que eu nem te conto. Ah, mas agora você vai contar, meu filho. Tá bom, jovem gafanhoto? Hoje você vai ver como ter uma poltrona decorativa e muito funcional na sua casa. Fala, pessoal. Tudo bom? A poltrona, com certeza, é um elemento muito bacana pra você explorar aí na sua decoração. Isso porque ela pode ser exatamente o elemento que tá faltando aí pra sua casa e você nem percebeu. Porque ela pode ter uma certa liberdade na composição do seu espaço, não ficando tão presa em relação a algum estilo e tudo mais. Lógico, se essa for a sua intenção, tá bom? Mas antes de mais nada, dá aquela força pro nosso canal crescer, por favor. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho se você não estiver inscrito ou inscrito ainda. E também deixa um joinha, deixa um like aqui embaixo, porque isso distribui esse vídeo pra mais pessoas aqui no YouTube. E é um baita incentivo aqui pra gente continuar fazendo vídeo toda semana pra vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A poltrona, ela é um elemento de destaque na decoração. Ao contrário do sofá, que geralmente é um item muito grande, ocupa muito espaço visual ali dentro de um ambiente. E por conta disso, o sofá, ele precisa, né, ter uma combinação ali em relação a sua paleta de cores e tudo mais. Já com uma poltrona, você tem muito mais liberdade do que com um sofá. Ela pode sim ser o ponto focal aí de um ambiente, onde você pode ousar um pouco mais, colocar cores, estampas, texturas. Pode ser diferente? Que esquisito! Me explica isso direito, hein, menino? Calma, rapaz, eu vou explicar. Mas você pode sim encontrar poltronas em estilos de decoração específicos. Por exemplo, se você gosta aí de um estilo um pouco mais industrial. Geralmente são poltronas que tem ali uma estrutura metálica mais aparente, tem uma cor mais escura. Pode utilizar um couro também que fica muito legal. Já em uma decoração um pouco mais rústica, você pode explorar de elementos mais naturais, como madeira, uvime, fibras naturais, palinha, pode ser com estofados também, modelos mais artesanais, que são muito bonitos. Também tem poltronas com uma decoração mais clássica. Nesse caso, você pode utilizar modelos que sejam mais arredondados, com mais adornos, botões, costuras mais aparentes, ou até mesmo pode mesclar também com alguns desenhos, estampas, listras, xadrez. E em decorações aí mais modernas e minimalistas, você deve focar mais em linhas mais retas, ou mesmo linhas um pouco mais simples. Pode ser com estofado, misturado com madeira, enfim, tem muitas opções, pessoal. Então, com todas essas opções, você pode sim ter uma poltrona que combine com todo o estilo da sua decoração, casando, tudo bonitinho, ou você pode utilizá-la realmente como um ponto de destaque, completamente diferente ali do estilo como um todo. O que eu não recomendo que você faça é que hoje em dia a gente não usa muito, né, aquele conjuntinho de sofá, você tem uma coisa igual a outra. E a poltrona tá sendo mais utilizada nesse sentido aí, tá? Tá mais na moda, mais na tendência aí você utilizar a poltrona no lugar desse sofá combinando. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre 10 itens de decoração que estão fora de moda, que não estão sendo mais utilizados. Se você gosta de moda, de tendência de decoração, esse vídeo vai ficar aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição pra você ver depois, tá? E aí a poltrona, pessoal, pode ter várias cores. Você pode utilizar aí um verde musgo, um azul, um rosa, cores menos saturadas aí, como candy colors, né, que a gente fala hoje em dia. E já nas estampas você pode explorar aí coisas bem discretas, bem neutras ou também muito chamativas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando como que você escolhe a paleta de cores de cada um dos ambientes, tá? Se você quiser dar uma olhadinha também, tá aqui no card e aqui na descrição. E existem também muitos tipos de poltrona. Vamos ver cada uma delas aqui agora pra vocês conhecerem um pouco melhor. A primeira e a mais comum de todas é aquela poltrona fixa, que é onde você tem ali o pezinho, né, que é mais comum que você já deve ter visto por aí. Também existem poltronas que tem rodinha, que facilita, né, um deslocamento aí dentro de um ambiente se você precisar. Também temos a poltrona de giro. Outra opção e muito confortável é a poltrona retrátil, que é muito utilizada aí em salas de TV, por exemplo. Tem também a poltrona do papai, né, que é conhecida assim. Ela costuma ser grandona, pode ser retrátil ou não. Tem também a poltrona cama, que é aquela que você abre, né, e vira uma cama ali, que é muito legal pra você colocar numa sala se você gosta de receber muitos amigos. Ou dentro de um escritório reversível, né, que pode ser o seu home office, mas também pode ser ali um quarto pra você receber visita. Você pode encontrar também uma poltrona que seja suspensa, que fica presa ali na sua laje ou na estrutura do seu telhado. Obviamente que precisa ter uma resistência boa pra isso. Tem aquelas poltronas de balanço, que era até muito comum na casa de vó, né, e também podemos encontrar poltronas de amamentação, que é um modelo que geralmente fica em quartos de bebê. Alguns podem até ter balanço também, tá? Tem cadeiras que também podem exercer esse papel de poltrona pra você. Basicamente é uma cadeira com um braço ali pra você apoiar. Ela pode ficar, por exemplo, ali na sua mesa, né, atendendo a mesa de jantar, e no dia que você tiver muita visita, muita gente aí precisar de um suporte, você pode tirá-la da mesa e colocar ali na sala pra atender essa demanda. Sem falar que ela também pode ser útil aí numa sala muito pequenininha, tá? E tem vários outros modelos, tá, pessoal? Tem modelos que tem apoio pros pés, né, pra você sentar e apoiar o pé ali. Tem poltrona de vime, que é muito utilizada aí na decoração mais rústica. Casas de praia, e são muito indicadas pra ambientes abertos, como varanda, piscina, jardins. Tem o formato também de poltrona egg, que é muito legal ali, porque ela meio que se molda, né, o formato do seu corpo na hora que você senta. Também temos a poltrona bolha, que ela fica suspensa e ela é toda translúcida, enfim. Opção que não falta, né? Visto tudo isso, agora vamos falar um pouquinho das composições que você pode fazer aí com uma poltrona. Se a sua sala, por exemplo, é toda neutra, assim, com cores bem básicas, você pode sim colocar uma poltrona bem chamativa ali, com uma tonalidade mais vibrante. Agora, se você tem um ambiente com muitas cores, é interessante que a sua poltrona seja, sim, um pouco mais discreta. E o legal da poltrona, pessoal, é que se você enjoar de alguma forma ali, por exemplo, da estampa, da cor, você também pode trocar o estofado com o tempo. Ih, meu filho, não tem dinheiro pra ficar trocando as coisas, senão, tem que ser de uma vez só. Então, nesse caso, jovem gafanhoto, o ideal é você evitar estampas e realmente deixar nas cores mais neutras. Aí, você pode colocar as cores só, por exemplo, nas almofadas, no sofá, ou numa manta em cima ali da sua poltrona, que fica muito legal. E, ó, você não precisa utilizar a poltrona só na sua sala, não. Você pode utilizar, por exemplo, no seu quarto ali, criando um cantinho de leitura, por exemplo, distante da cama, né, pra não atrapalhar o seu parceiro ou sua parceira que tá ali deitado querendo dormir, enquanto você tá lendo um livro. Pode ser também um local pra você deixar uma roupa quando você estiver se trocando, ou até mesmo pra você se sentar na hora de colocar um calçado. Dá pra você substituir aquelas mesinhas de cabeceira por uma poltrona, que também fica muito interessante. Além do quarto, você pode utilizar poltronas no seu hall de entrada. Isso mesmo, aquele local ali que pode servir pra uma visita, aguardar enquanto você tá chegando, pra você se sentar ali pra tirar, por exemplo, um sapato antes de entrar em casa. Dá pra utilizar poltronas, pessoal, em varandas, em jardim, em volta de piscina. Nesse caso, precisa ser algum material resistente, né, que pegue sol e chuva, como, por exemplo, essas fibras mais sintéticas, o vime, e utilizar tecidos também que são resistentes. Calma que a gente vai falar de tecido ainda nesse vídeo, tá? E dos materiais mais utilizados pra fazer poltronas, nós temos a madeira, fibras, ferro, inox, acrílico, estofados, enfim. Você pode colocar um puff também na frente da sua poltrona pra você apoiar os seus pés, e a estrutura dela geralmente é feita aí com madeira, uma estrutura metálica, como inox, ferro, enfim. Mas assim, de nada adianta você pensar em toda essa beleza que a poltrona pode trazer pra você, se ela não for funcional ali dentro do seu espaço, né, compatível com o tamanho que você tem. E tem poltronas, pessoal, de vários tamanhos, você tem as menorezinhas ali, de 70 por 70, ou até um pouquinho menos, já tem outras de mais de um metro, então você precisa calcular direitinho pra isso não se tornar um elefante branco ali no meio da sua sala, ou do ambiente onde você quer colocar. Então você tem que ver direitinho se a distância dos braços, ela é confortável pra você, tem que ver se a densidade da espuma também te agrada, que tem modelos que são mais moles, outros que são um pouquinho mais firmes, tem que ver, por exemplo, se a costura dela não te incomoda ao se sentar, se ela tem algum pé que pode ficar em falso, por isso que, assim, eu sempre recomendo muito que você vá até uma loja e experimente antes de fazer alguma compra. Não compra direto na internet não, porque existe algum risco sobre isso, tá? Se você quiser, você vai na loja, experimenta, vê tudo lá direitinho, depois você procura se acha mais barato na internet. Um outro conselho que eu te dou é ver as medidas direitinho, pode ver num site, e depois você marca no chão ali da sua sala, do seu quarto, com uma fita crepe, pra você ter uma noção do espaço que aquela poltrona vai ocupar. Porque se você tiver uma sala muito pequena, com uma poltrona muito grande, fica parecendo que o ambiente é muito apertado. A mesma coisa acontece se você tem uma sala muito grande com uma poltrona pequenininha, fica parecendo que ela tá perdida lá no ambiente. E é interessante que você tenha, pelo menos, uma circulação na frente da poltrona e do seu sofá, por exemplo, por uma mesinha de centro, de 60 centímetros. Se for uma casa acessível, aí você vai ter que ter muito mais que isso, lá, um metro, até mais. Uma dica também é você nunca avançar a sua poltrona do braço do sofá, porque isso pode atrapalhar, por exemplo, ali quem tá sentado, ou ainda pode fazer com que a sua sala pareça menor. A poltrona, pessoal, ela pode ficar exatamente na lateral do seu sofá, pode ficar ali um pouquinho inclinada pra ele, pra estimular ali a conversação, ou ficar um pouquinho inclinada ali pra direção da televisão. Se você tiver um modelo que seja giratório, você já resolve esse tipo de problema, que você pode ter mais mobilidade. Falando no sofá, existem modelos que são em L, tá? Então, se você tem uma sala muito pequenininha, e o sofá está em L, tá ocupando mais espaço ali, às vezes nem faz muito sentido você colocar uma poltrona. Inclusive, tem um vídeo bem completinho sobre sofá aqui no canal, se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui no card e aqui na descrição. Agora, se você tem muito espaço... Tá, mas eu não tenho, não. Tá bom, mas se tiver... Tá bom, mas eu não tenho. Rapaz, calma, mas tem pessoas que têm espaço, deixa eu dar a dica aqui, ô. Então, se você tem muito espaço, você pode utilizar ali na lateral duas poltronas. Nesse caso, eu te aconselho que elas sejam meio que um par mesmo, de iguaizinhas, e podem ser diferentes do sofá, obviamente. Agora, se você tem mais espaço ainda, você pode ter esse par de poltronas ali de um lado, que eu recomendo que seja até de uma cor um pouco mais neutra, e do outro lado, você pode ter ainda um outro tipo de poltrona. Esse aí pode ser até mais chamativo, mais confortável e tudo mais. Porém, se o espaço é muito apertado mesmo, não tem nem espaço pra uma poltrona, aí eu te aconselho mesmo a você priorizar o seu sofá, tá bom? E uma dica muito legal aí pra ter uma sala bacana, é você criar uma composição ali que fique meio que abraçado. Todos os elementos juntos. E uma coisa que pode fazer isso na sua decoração é o tapete. E ele funciona legal, pessoal, quando ele entra um pouquinho ali embaixo do seu sofá, pelo menos uns 15 centímetros, e uns 20 centímetros pra cada lado. A sua poltrona, se ela tiver pelo menos uns dois pezinhos na frente ali, apoiados no seu tapete, já tá de bom tamanho. Tem vídeo sobre tapete aqui no canal também, se você quiser saber tamanhos, estilos, modelos e tudo mais, tá aqui na descrição pra você. E a poltrona, pessoal, ela pode ser um elemento muito interessante pra integrar dois ambientes. Digamos que você tenha uma sala e uma cozinha aqui. E a sua poltrona pode ser exatamente o elemento que faz a divisão do que é cada um desses espaços. Se for um desses modelos que são giratórios, é interessante que ele pode interagir com os dois espaços ao mesmo tempo. E se na sua sala não tiver espaço mesmo pra você ter uma poltrona, mas você quer ter a mobilidade, né, de ter um assento a mais ali pra receber uma visita e tudo mais, uma dica bacana é você colocar aqueles puffs que ficam embaixo do rack ali da sua sala. E aí quando você tiver a visita, você pega, coloca ali pras pessoas se sentarem e depois coloca ali embaixo. Ou ainda fazer aquela dica que eu te falei, né, uma das cadeiras da sua mesa ser uma poltrona pra você também ter essa mobilidade. Mas também existem poltronas que são menorezinhas pra você colocar em espaços pequenos. Essas aí costumam ser mais estreitas e também não ter braços. Se a sua sala, por exemplo, foi dividida em três ambientes, por exemplo, você tem ali a sala de jantar, sala de estar e uma sala de televisão, uma dica bacana é que essas poltronas da sala, por exemplo, de estar podem estar de costas, né, pro seu sofá. E aí quando essa for a intenção, né, de você interagir com as pessoas, as poltronas elas devem ficar ali uma de frente pra outra. Já na sala de TV, como eu falei pra vocês, né, elas podem ficar ali voltadas pra televisão, inclinadas, aquela coisa toda. A poltrona também, ela pode ficar de costas, por exemplo, pra sua janela. Só é interessante que você tenha um espaço compatível, né, pra você poder acessar uma cortina, uma persiana, enfim. E se você tem ali, pessoal, um sofá que é muito robusto, daquele que vai até o chão, sabe? É interessante que nesses casos você utilize ali uma poltrona que seja um pouquinho mais leve, com os pezinhos que você consiga ver o piso. Ou se você tem ali um sofá que é mais leve, que você tem ali os pezinhos, aí sim você pode colocar uma poltrona que seja um pouquinho mais robusta. Isso ajuda a criar um equilíbrio maior entre essa composição. Tem até algumas poltronas que elas são vazadas, que você tem uma fibra, tem um ripadinho, alguma coisa ali, que você consegue ver, né, o piso ou alguma coisa assim por depois dela. Isso também causa um pouquinho mais a sensação de amplitude pro ambiente. Já em relação aos tecidos, se você for aí numa linha de tecidos mais naturais, eles costumam ser mais agradáveis ao toque. Porém, eles são mais fáceis de manchar, de sujar, é o caso do linho, do algodão. Alguns modelos mais utilizados aí, tanto pra sofá como pra poltrona, são tecidos como chenilho, suede. Só que esse aí é interessante você fazer uma impermeabilização, porque ele tem um pouco mais de absorção. Você também tem o veludo, que deixa ali um ar bem mais sofisticado, né, bem mais requintado pro seu ambiente, só que ele acaba esquentando um pouco mais. Você que gosta desse aspecto aí mais chique na sua casa, tem um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre 10 itens que deixam sua casa chique sem você gastar muito dinheiro, tá? Esse vídeo vai ficar aqui na descrição pra você ver depois se quiser também. O couro também é outro elemento muito bacana. Ele é impermeável, ele é resistente, mas também pode acabar esquentando um pouco mais o seu ambiente. Já tecidos como o poliéster, né, que tem ali uma parte de fibra sintética dele, ele costuma ser muito mais resistente. Também tem aqueles que são o aquablock, que você utiliza até mesmo em áreas externas, perto de piscina, numa varanda, num jardim. Tanto o couro, o poliéster, o aquablock, eles são interessantes aí pra quem tem gato em casa também, tá? Pra você evitar que ele acabe arranhando e desfiando, né, a sua poltrona. E como eu falei pra vocês, pessoal, a poltrona, ela é um elemento de destaque. Se você optar ainda por alguns modelos de design mais famosos, assim, com assinatura de grandes artistas, com certeza você vai chamar muito mais atenção aí pra sua sala. Por motivos de forças externas, talvez eu não consiga ter essas aí. É, Jovem Gafanhoto, algumas delas podem ser mais caras mesmo, mas tem um formato ali que são muito legais. É o caso da poltrona work, tem também a poltrona delgada, que combina muito com o estilo minimalista. Tem a poltrona concha, que é quase como se ela se abraçasse, assim, que é bem legal. Tem a poltrona raia, poltrona barcelona, também que é muito utilizada. Tem também a famosa poltrona charlesimes, poltrona egg, que eu já mencionei aqui pra vocês, poltrona swam, poltrona butterfly e muito mais. Mas agora eu quero saber de você. Qual dos modelos que eu falei que hoje você mais gostou, ou qual deles você utilizou na sua casa? Deixa aí embaixo nos comentários, fala um pouquinho da sua experiência com a sua poltrona, porque com certeza vai estar ajudando pessoas que estão pesquisando sobre esse assunto. Muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo até aqui. Por favor, não se esqueça do quê? Do joinha, daquele like, isso ajuda muito aqui o nosso trabalho. E também se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. Sempre tem dica aqui de decoração, de planejamento, de arquitetura, de um monte de coisa que eu tenho certeza que vai te ajudar. Valorize sempre o seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.